Papai Noel! Fala! Chega de Mamãe Noel aí! Sabe o que é esse cara não? Brota! Não! É o Cadu Matisse que fez aquela música Não sabe, não sabe, não sabe, pô! Aquela única da OnlyFans? Essa não já tem OnlyFans Não sabe essa música? Estão sem internet Não, estão sem internet Cara, essa música é top! Eu não consigo ler, é muito rápido Bota, bota aí Eu vou botando ela Ó o Rogerinho Eita! Valeu Rogerinho Valeu Rogerinho Conhece ele já fala Conhece ele? Tcha, tcha, tcha Tcha, tcha, tcha Cara, tu tá viajando? Cara, tu tá viajando? Que foda, que foda é essa?